É, e dessa vez a polêmica é com a contora Pocahontas, que ela ganha esse 1 milhão e meio, porque quando ela sair ela vai ter uma surpresa, viu? Ela desde já vai começar a perder todo mês 30 mil reais durante 13 anos, por ano, por ano, brothers, dá 390 mil por ano. Então que ela ganha esse 1 milhão e meio, porque eu vou te falar, viu? Na situação que nós estamos vivendo, perder 390 mil por ano, eu acho que vai dar ruim ou ela vai quebrar. Galera, essa notícia saiu ontem, em todos os sites de notícias. Galera, a Pocahontas rompeu o seu contrato antes de entrar no BBB21. Quem conhece a Pocahontas sabe que não é a primeira vez que ela se envolve em polêmica, né? Tudo que envolve dinheiro, vira e mexe e tem alguma notícia sobre ela. É, e dessa vez a brother vai ter uma surpresa assim que sair da casa. E aí, o que vocês acham? Vocês vão voltar para ela ficar e ganhar esse 1 milhão e meio? Ou ela vai sair e vai pagar essa dívida? Se vocês gostarem, comenta aí embaixo no vídeo aí, se você quer que ela ganhe esse 1 milhão e meio. Mas se você não quer, já comente aí embaixo para ela poder sair, porque ela tem essa dívida para pagar. Tamo junto, galera!